A polícia ainda não conseguiu prender o bandido que assaltou uma sorveteria no bairro Planalto ontem à noite em Aracatuba. Imagens de uma câmera de segurança mostram a ação do bandido que chega ao estabelecimento no momento em que nenhum cliente está no local. Ele não tira o capacete e aborda uma funcionária. O ladrão faz menção de estar armado. Em seguida, ele pula o balcão, abre o caixa e pega todo o dinheiro que estava na gaveta. O suspeito foge em seguida.